Música Trocámos muito mais que um olhar Tanto que achei que podia dar Aos segredos que dizias guardar E por momentos acreditei Que isto não era um sonho que pintei Mais um dos tantos que criei Sei que pode dar Só tens de tentar Dá-me a mão e Deixa-te levar por mim Deixa-me dar-te um flash Sei que pode resultar Deixa-me mostrar quem sou Deixa-te ir com o que dou Só tu podes alcançar Vivemos um dia de cada vez Sei que podemos viver sem porquês Afinal só depende de nós dois Sabemos que tudo pode mudar Não sabemos o que pode dar Este olhar Este olhar que agora é amor Sei que pode dar Só tens de tentar Só tens de tentar Alcançar Só tens de tentar Só tens de tentar Só tens de tentar Pra alcançar. Deixa-te levar por mim, Deixa-me dar-te um assílio, Sei que pode resultar. Deixa-te levar por mim, Deixa-me dar-te um assílio, Só que o podes alcançar.